A história da freira possuída, Maria Crotifissa, tem cativado a imaginação de estudiosos, historiadores e entusiastas do sobrenatural há séculos. A descoberta e subsequente decifração de sua enigmática carta geraram debates intensos e especulações sobre a natureza de suas experiências e as forças envolvidas. O tempo de Maria Crotifissa dentro dos muros do convento foi marcado por suas persistentes afirmações de ser atormentada pelo próprio diabo. Desde os primeiros anos de sua vida religiosa, ela confidenciava as suas companheiras freiras, compartilhando seus medos e ansiedades em relação à presença demoníaca que parecia assombrá-la a cada momento. Ela descrevia encontros perturbadores com forças malignas, visões vívidas de escuridão e vozes perturbadoras sussurrando em seu ouvido, tentando seduzi-la a abandonar sua fé. As outras freiras testemunharam os episódios angustiantes de Maria, observando-a tremer de medo ao se aproximar do altar do convento e até desmaiar sob o domínio de forças invisíveis. Seu estado atormentado era evidente, e as freiras ficaram cada vez mais preocupadas com seu bem-estar e as batalhas espirituais que ela parecia travar. Foi no dia 11 de agosto de 1676 que Maria foi encontrada em seu quarto, contorcendo-se no chão com o rosto manchado de tinta preta. Apertada em sua mão estava a misteriosa carta, que ela afirmava ter escrito enquanto possuída pelo próprio Satanás. A linguagem em que a carta estava escrita deixou os habitantes do convento perplexos. Era uma amalgamação desconcertante de latim, grego, árabe e símbolos desconhecidos, desafiando os estudiosos que tentaram decifrar seu significado. Por quase quatro séculos, estudiosos e especialistas em história religiosa e ocultismo dedicaram-se a desvendar os segredos ocultos nas páginas da carta. Eles se debruçaram sobre seu conteúdo enigmático, buscando compreender as experiências que afligiram Maria Crotifissa e a natureza das forças que a possuíram. Em 2017, com o auxílio de tecnologia avançada e o uso de um programa de software obtido na Deep Web, pesquisadores alcançaram avanços significativos na tradução da carta. Embora apenas cerca de 70% de seu conteúdo tenha sido decifrado com sucesso, as porções traduzidas forneceram insights arrepiantes sobre o Calvário de Maria. De acordo com o texto traduzido, Maria detalhou sua batalha contínua com forças demoníacas e os esforços incansáveis de Satanás para seduzi-la a abandonar sua devoção a Deus. Ela descreveu visões terríveis, vozes sussurrantes que a provocavam e tentavam tentá-la, e uma constante presença opressiva que a cercava. A carta também mencionava símbolos e figuras obscuras que os estudiosos tiveram dificuldade em compreender, suspeitando que estivessem ligados a rituais ocultos ou linguagens secretas empregadas pelas entidades demoníacas. A decifração parcial da carta gerou grande interesse e debates acalorados entre os especialistas em história religiosa e ocultismo. Alguns acreditam firmemente que Maria Crotifissa foi de fato vítima de possessão demoníaca, apontando para os fenômenos bizarros presenciados pelas outras freiras e a natureza misteriosa da carta como evidências. Eles argumentam que seu sofrimento serve como um testemunho assombroso da realidade da guerra espiritual e da batalha entre o bem e o mal. Por outro lado, céticos e aqueles com uma perspectiva mais científica propõem explicações alternativas. Eles sugerem que Maria poderia ter sido afetada por doenças mentais, como esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade, o que poderia explicar suas experiências angustiantes e a criação da carta criptografada. Eles enfatizam a importância de abordar tais fenômenos com ceticismo e submetê-los a investigações rigorosas antes de abraçar reivindicações sobrenaturais. Independentemente da interpretação, a história de Maria Crotifissa perdurou ao longo dos séculos como uma lenda enigmática e assombrosa. Ela serve como um lembrete da intricada interação entre a fé, a mente humana e a eterna luta entre o bem e o mal. Embora a verdade por trás das experiências de Maria possa continuar elusiva, sua história continua a intrigar, desconcertar e convidar a reflexão sobre os mistérios da psique humana e as forças invisíveis que moldam nosso mundo.